Orçamento para 2022. O governo federal prevê salário mínimo no Brasil, sabe de quanto? De 1.169. Um aumento... Ah, meu filho, 1.169. Você sabe quanto é que é o aumento? Um aumento de... Um aumento de 69 anos em comparação ao salário em vigor. Sobre esse assunto, fomos às ruas para saber o que a população acha desse aumento. Também conversamos com um economista que revela. Reajuste? É suficiente? Será que é suficiente para essas necessidades, o que nós estamos precisando? Olha, vou chamar a matéria, depois eu converso com você. Por favor, mostra detalhes da matéria. O que a população acha? Nas ruas, perguntamos ao trabalhador o que eles conseguem fazer com o atual salário mínimo de R$ 1.100. Muito pouco. Hoje está dando mal para pagar as contas. Muito deficiente, para dizer a verdade. Tinha que ser uns R$ 2.000,00, porque realmente não está dando. O dinheiro está desvalorizado. E a proposta apresentada em abril era ainda menor, de R$ 1.147,00. Só que a inflação cresceu além do esperado e a Constituição Federal impede o governo de reajustar o salário mínimo abaixo do índice de inflação do período. Só que na prática, segundo este economista, o reajuste do salário já foi corroído pelos reajustes de preços de produtos e serviços. Imagina uma família de quatro pessoas que ganham salário mínimo, ela não vai comer agora a mesma coisa que ela comia em 2019. Bem menos. Isso já é preocupante. Quando você pega um aumento de R$ 1.100,00 para R$ 1.169,00, praticamente não tem mudança nenhuma. Que só a inflação foi 7,27. Então o salário mínimo aumenta 1% menos com a inflação, significa que ele nem foi recomposto nesse período necessário para que o trabalhador tivesse o mínimo de dignidade. Do ponto de vista do setor empresarial, o novo salário deve resultar no aumento da folha de pagamento dos empregados e, consequentemente, dos preços de produtos e serviços. Então o que vai acontecer? Qual é a consequência? Provavelmente o trabalhador vai ter que reduzir a sua despesa com alimentação, com higiene pessoal, sair de casa, fazer um passeio, nem pensar. Então a família que vive do salário mínimo, ela praticamente é escrava de trabalhar só para comer. E se der, recentemente vendo uma reportagem, a família que não tinha dinheiro nem para comprar o gás. Ela fazia a comida com fogão a lenha, justamente para tentar sobrar um pouquinho mais de dinheiro. Isso é muito triste. O novo mínimo também impacta as contas públicas. Segundo o governo federal, o novo reajuste representa uma despesa extra de R$ 22 bilhões. Mas o que a Vilciane tem certeza é que o atual salário mínimo não é o ideal para a manutenção de uma família. Um salário mínimo ideal para um trabalhador é aquele que dá para ele vestir, calçar os filhos e alimentar em casa, ainda sobra menos um pouco do dinheiro. Infelizmente a gente não pode ficar em crédito. Eu acho que a gente não pode ficar calado frente aos preços aumentando todo o tempo e o salário sendo corruído pela inflação. E a gente não vê os sistemas políticos trabalharem pelo cidadão. Vai mudar apenas a questão de algarismos, mas o valor real mesmo não vai mudar absolutamente nada.